A presidenta Dilma Rousseff participou da apresentação dos oficiais generais promovidos pela Marinha, Exército e Aeronáutica. Ao todo foram 22 oficiais, entre eles a primeira mulher a ocupar o posto no país. Na cerimônia de apresentação dos 22 oficiais recém-promovidos, a presidenta Dilma Rousseff parabenizou individualmente cada um e agradeceu pelos serviços prestados à nação. Entre eles, estava a primeira mulher promovida oficial-general da história, Dalva Maria de Carvalho, que assumiu o posto de contra-almirante. A presidenta Dilma Rousseff lembrou em discurso que uma mulher assumir um posto tão importante nas Forças Armadas abre caminho para a realização do sonho de outras mulheres brasileiras. Não poderia deixar de registrar aqui que pela primeira vez uma mulher acende a patente de oficial-general, demonstrando que também nas Forças Armadas patriotismo e profissionalismo independem de distinções de gênero. O brilho da carreira de almirante e da almirante Dalva Maria de Carvalho Mendes é exemplar do sucesso que milhões de brasileiras têm alcançado na busca de uma vida mais plena e de uma sociedade mais justa e com mais oportunidades para todos. Após a cerimônia no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff participou, junto com o ministro da Defesa, Celso Amorim, de um almoço de confraternização das três Forças Armadas no quartel-general do Exército. A presidenta Dilma Rousseff destacou a importância das operações desenvolvidas pelos militares em todo o país e a necessidade de se investir na modernização das Forças Armadas. Não poderia deixar de mencionar o nosso compromisso com o fortalecimento da nossa indústria nacional de defesa, vital para um país que deseja ter capacidades militares apropriadas e manter sua independência internacional.